Chegou a chatuba, hein? Ô sociedade, vamos parar com isso Qualquer um quer da chatuba Vocês falam que é bandido Chega de preconceito E você é daqui da chatuba? Moro aqui, moro no centro de Miskita Mas só vivo aqui dentro da comunidade Ah, sim E aí você tava falando que desde o ano passado É, a gente resolveu organizar Porque cada um tem Tem um MC, outro cheio A gente resolveu organizar Juntar todo mundo, fazer a união Por isso que o nome da Conexão CHM Significa chatuba de Miskita Conexão CHM Então toda, uma vez por semana Nós nos encontramos aqui No estúdio, hoje o DJ e o Lúria Produzem as nossas músicas A gente faz nossas ideias emática Os MCs cantam aqui A gente faz tudo aqui Tem MC Grilo, MC Batim Vários MCs, outros que podem chegar ainda Que fazem parte do movimento E depois que teve esse problema na comunidade É... Pô, nós moramos aqui na comunidade A gente é mal visto Pela vez, por uma certa... Principalmente o pessoal de lá Que pô, os caras acham que tem isso aqui A gente fez essa música Que é chamada Só Queremos Respeito Pra poder mostrar Que aqui não só tem mandíria Aqui tem trabalhador Tem artista Pô, o pessoal que quer botar o seu trabalho em prática A gente tá aqui Porque não só tem vida normal Essa música que ele tava tocando Ela foi feita ali Depois do... Foi depois Depois do acontecimento Depois desse acontecimento Traduzida aqui Foi tudo feito aqui no estúdio E toda a galera que faz parte do grupo É daqui... Todo mundo... A maioria... 90% digamos assim Mora aqui em Mesquita Tem um que mora em Lópolis Outro em Nova Iguaçu Mas é uma ou duas Mas tá sempre junto a gente aqui também Só com essa ideia O Conexão CHM na verdade é um grupo Resumindo um grupo de MCs De ex-produtores De ex-produtores E depois que vocês conversaram com esse grupo aqui ano passado Novos talentos, vamos dizer Foram surgindo, foram aderindo Se interessando pelo gravar Tem um montão de moleque Um que a gente bota na internet Pra divulgar Pra poder fazer acontecer Aí um vê Um fala pro outro Às vezes o outro que de repente Nunca se envolveu, nunca cantou Já vem pra poder prestar atenção Pra querer fazer algo também Pra poder participar Pela música que eu tava ouvindo O que vocês falam Somos da comunidade Mas não somos bandidos A ideia é mostrar exatamente isso Mostrar o lado artístico Mostrar que aqui tem trabalhador Aqui não só A gente não pode ser confundido Com o fato que aconteceu Que virou repercussão nacional e mundial Mostrando só a negatividade Mas a gente quer mostrar o lado bom A gente daqui Somos MCs Temos talento E queremos mostrar O que nós temos de melhor A comunidade tem um montão de coisa boa MC DJ Produtor Dançarino Tem até moleque que grafita também A gente tem uns grafiteiros A gente procura estar sempre unidos aqui Botar as ideias em prática Pra poder mostrar o lado bom Não ficar essa mancha feia Que ficou na comunidade Que é a Chatuba É isso e aquilo A favela da Chatuba A Chatuba não é essa favela A Chatuba é essa comunidade Que vocês estão vendo aí A comunidade carente Como qualquer outra comunidade Que tem várias Precisa de muita coisa E temos nós aqui Que somos os Os portas vozes da comunidade Os artistas Muita gente se espera Os garotos que gostam Olha lá o MC cantando ali na comunidade Infelizmente hoje nós não temos um baile na comunidade Nossa intenção é até querer se organizar Pra poder fazer Botar um baile de rua de novo Como é que tinha antigamente Pra poder dar continuidade no trabalho E desses seis meses pra cá O que você já reparou em termos de mudança Não só na questão da segurança Mas na postura também da comunidade O que você vê de seis meses pra cá Que não tinha antes O que melhorou E o que piorou também Se tem alguma coisa Ao princípio No começo de tudo Ficou tudo meio tenso Ainda é meio tensa Você olha o negra Fica meio assustado Meu governo Muito carro de polícia Entendeu Mas a população Tá um pouco assim Começando a ficar Começando a relaxar Mais um pouco Começando a relaxar mais E através da música Ainda mais que essa música É muito positiva Aí eu começo a falar Pô caralho É isso aí mesmo Os caras estão dizendo É isso Pô Acho que tudo é isso Não temos nada Só temos bandido Aqui temos trabalhador E temos artistas também E aí voltando até o que eu te perguntei No início Com relação ao trabalho de você Estar fazendo Com que novas pessoas A internet que é o acesso De uma ferramenta Muito importante Onde eles vêm pelo YouTube Pelo Facebook Caramba São moleque da área Que estão com um trabalho maneiro E começam a querer chegar mais Querendo se envolver mais Então a música Tem essa força De poder trazer A molecada A moleque que está começando agora Para perto Do lance legal Do lance da música Da boa música Do funk do bem É o que nós estamos fazendo Isso Se afastando do mal Se afastando do mal Aqui é o bem O mal longe Nossa arma é o microfone A nossa voz é um tiro Nós somos MCs Não somos bandidos Nossa arma é o microfone Nossa voz é um tiro Nós somos MCs Não somos bandidos Nós somos bandidos